lagoa na cidade de encantado mais ou menos 250 2500 metros pra frente ali fica o cristo chamado cristo protetor deve ser o cristo mais mais grande do mundo mais alto do mundo e aqui o lago e esse quase que um camping municipal é um lugar muito bonito bonito grande público grátis free um lugar lindo mesmo passar o final de semana só perau também tem que subir ali na cidade encantado mais ou menos uns 7 km só de subida mas vale a pena a gente está aí desde cedo eu acho que a gente vai até posar aqui a gente está aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Lindo lugar Dizem que a noite é tudo iluminado Aqui tem uma estradinha Aqui é todo ao redor do lago Cheio de churrasqueira Tem uma somada de luz Tem alguns lugares que tem água Água da Corsã Água potável, encanamento Lá tem um, parece que um restaurante Lá em cima Parece que Tem uma igreja Histórica Igreja antiga Aqui é uma cidade Parece que Cidade meio que alemã E é um lugar bonito Pra vir dar uma passeada Esquentar um osso Na sua churrasqueira Legal então É isso aí Valeu